Bora pra cima família, vou montar meu açougue, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês rapaziada Já comprei alguns equipamentos aqui e vou tá dizendo pra vocês como que vocês podem me ajudar Pra me ajudar rapaziada, quem não for inscrito aí é só se inscrever aí que já vai tá ajudando bastante aí rapaziada E pedir pra vocês também, vai aparecer um valeu demais aí Quem puder tá me ajudando por aí, pelo valeu demais, vai aparecer na tela aí É só clicar aí que vocês vão tá me ajudando bastante aí com qualquer valor Galerinha, vou mostrar pra vocês meus equipamentos aqui rapaziada, que eu já consegui aqui Vou tá mostrando todos os equipamentos que eu já consegui aqui pra vocês Acompanha o vídeo aí, curte, compartilha, se inscreve aí no canal quem não for inscrito aí E bora pra cima hein Vou começar aqui pela balança que foi minha primeira conquista aí rapaziada Essa balança UPX, uma balança muito boa aí, ela pesa mais de 20kg E o importante rapaziada é que ela tem o selo do Inmetro, vou tá mostrando pra vocês aí rapaziada O selo do Inmetro aqui embaixo aqui, tudo certinho Ela pesa aí até 20kg rapaziada, deixa nos comentários aí se vocês conhecem Se vai dar conta aí, se vai dar pra mim iniciar aí o meu açougue aí Eu acho que vai dar conta do serviço, vai dar pra mim iniciar aí no meu açougue aí rapaziada Já deixa lá nos comentários lá, se vocês gostaram aí já curte também, compartilha pra fortalecer E bora pra cima hein, vou tá mostrando aí agora também o freezer aí E esse freezer aqui de 400 litros rapaziada, foi mais uma conquista nossa aí Mais uma conquista aí pro nosso açougue aí rapaziada, um freezer novinho aí Vou tá mostrando pra vocês ele aqui Já deixa lá nos comentários também de quantos freezers eu vou tá precisando Eu acho que 3 freezers desses já vai dar pra mim começar aí Já vai dar pra mim tá dando início ao nosso sonho aí, que é montar o nosso próprio açougue rapaziada E é isso aí, bora pra cima hein, freezer de 400 litros, já mostrei aí a balança Já deixa lá nos comentários lá, qual é a opinião de vocês Quantos freezers eu vou tá precisando pra tá montando aí o açougue aí Toda informação, toda dica é importante E tem muita gente também rapaziada, pedindo aí pra mim desistir, parar com isso Que açougue não dá lucro, o que vocês acham aí dessa ideia aí Já deixa lá nos comentários lá rapaziada É muito importante pra mim que tô começando agora E bora pra cima, que eu vou tá mostrando aí mais um equipamento aí Que eu já conquistei aí pra tá montando o meu açougue aí É isso aí rapaziada, já curte e compartilha se vocês gostaram E pra tá me ajudando é só, se você se inscrever aí Que já vai tá ajudando bastante no meu canal no YouTube aí Já batemos aí mais de 80 mil inscritos aí rapaziada E é isso aí hein, bora pra cima Que não pode parar viu Se quisermos conquistar alguma coisa Não podemos parar e desistir E não podia faltar ele né rapaziada O moedor CAF aí foi mais uma conquista nossa Ele é de segunda mão, mas pense no moedor que tá bem conservado Ainda nem foi tirado os plásticos ainda rapaziada Poucos dias de uso Ele é um moedor aí boca 8 Não tá montado aqui, tá faltando alguns equipamentos ainda Eu vou tá montando ele aí daqui a pouquinho aí Eu vou ver se dá pra mim mostrar pra vocês ele depois de montado Mas já deixa aí nos comentários aí O que que vocês acham desse moedor aí Se vai dar conta do serviço aí O que que vocês acham aí Moedor de carne, CAF, boca 8 E é isso aí rapaziada, bora pra cima hein Mais uma conquista nossa aí Já deixa lá nos comentários lá Vai tá me ajudando bastante O que que eu vou tá precisando mais aí Pra montar o meu açougue Qual a dica que vocês dão aí Pra gente tá dando início aí Esse som aí rapaziada Tem muita gente pedindo pra mim desistir aí Mas não vou parar não hein Vou pra cima Vamos ver no que que vai dar isso aí Se não der nada a gente para E é isso aí Só não pode desistir Sem tentar né rapaziada Bora pra cima hein Ainda falta muito ainda né Falta mais dois frizz aí Falta balcão Quem quiser tá ajudando a gente É só se inscrever aí no canal Que já vai tá ajudando bastante Nosso canal já é monetizado aí rapaziada Vai tá me ajudando bastante aí É a realizar esse sonho É vai aparecer na tela também O Valeu Demais aí Como eu falei no início do vídeo Quem quiser tá ajudando por aí Já com qualquer valor aí rapaziada Vai tá me ajudando bastante aí Esse foi aí Alguns dos equipamentos aí Que eu consegui até agora Pra tá montando o meu açougue É e não vamos parar Até dar início aí Esse sonho aí Vamos ver no que que vai dar né Se vai dar certo Se não vai dar Acompanha tudo Se inscreve aí Que vocês vão ficar sabendo De tudo aí rapaziada Do início até o final Esse foi o início aí De mais um sonho aí E eu tenho essa mesa também Rapaziada Não sei se vai dar Pra mim tá usando ela né É uma mesa aí de mármore aí Só tirar as cadeiras aí rapaziada Ela é toda em mármore Novinha também Tem poucos dias que eu comprei ela Uma mesa muito nova E eu acho que vai dar Pra gente tá usando aí No açougue aí É Pra tá cortando carnes aí Eu acho que dá E a fiscalização também Não sei se vai aceitar né Tem que ver isso também Mas é isso aí Bora pra cima hein E quem quiser tá nos ajudando também De outra forma rapaziada Eu vou deixar aí É Fixado aí nos comentários aí A minha chave pix aí Eu nem sei se pode falar aqui Mas quem quiser tá me ajudando De outra forma também Eu vou tá deixando aí Nos comentários aí Pra quem quiser tá me ajudando De outra forma mais fácil aí Mas só de se inscrever aí Curtir o nosso vídeo Vai tá me ajudando bastante aí É A dar início aí A esse sonho aí A esse objetivo aí Que é Conquistar o nosso açougue Muitos pedem aí Pra gente parar com isso Que estão jogando dinheiro fora Mas eu quando coloco Uma coisa na cabeça Eu não paro Só paro quando eu ver Se vai dar certo ou não Só depois que tiver tudo pronto Que a gente vai saber né Então não vou parar Não vou desistir Tem muita gente me apoiando também Não é só crítica negativa Mas tem muitas críticas Positivas também E o importante É a gente pegar todas elas aí E Colocar no papel E ver Que que a gente pode Tá fazendo Pra melhorar E olha só rapaziada Eu tenho aqui também Um enchedor de linguiça Como eu tava trabalhando Com linguiça caseira Aí rapaziada Deu umas paradas Esse dia aí Mas em breve Vou tá voltando É um moedor de É um enchedor de linguiça Colombo Pense num moedor bom O enchedor O enchedor de linguiça top Pra tá fazendo linguiça caseira Também E aqui na minha cidade Aqui vende bastante Aí rapaziada Vende muita linguiça caseira É Eu já tenho muitos clientes Aqui também né Já vai ajudar bastante Aí no açougue aí Rapaziada É isso aí Já deixa lá nos comentários Lá sobre a balança O que que vocês acharam O que que vocês acharam Da minha balança aí Se vai dar conta do serviço Eu gostei muito A balança aí Muito Muito bem feita aí Um material bem resistente Rapaziada Por cima aqui Ela é em alumínio É um plástico Bem duro por fora aí A balança aí O PX Pesa até 20 quilos Né E Eu acho que vai dar conta Fiscalização Vai aceitar ela Que ela tem o selo do Inmetro O freezer Só tenho esse Vou precisar de mais um aí Ou mais dois Que é o importante É ter um pra suíno E dois pra Pra gado Pra carne Pra carne bovina Eu acho que vai dar conta É Falta as facas também Quem quiser tá nos ajudando aí É só curtir aí Compartilhar Se inscrever Quem quiser tá mandando Algum presente pra gente também Uma faca Uma xaira Qualquer coisa aí Luva Luva de desorça Qualquer coisa que vocês quiserem Tá mandando pra gente também Vai ser muito importante aí Vai nos ajudar bastante aí Rapaziada Se for o vídeo de hoje aí Quem gostou Curte Compartilha Já se inscreve No nosso canal aí E bora pra cima Ricardo Rocha R380 Estamos postando vídeo Todos os dias aí De açougue E em busca de montar Nosso próprio açougue Rapaziada Bora pra cima Vamos ver no que vai dar isso aí Se inscreve Pra não perder aí Nenhum detalhe Pra ver aí Se vai dar resultado ou não Se nós vamos conseguir aí Montar o nosso próprio açougue Ou não Já vai lá Se inscreve E deixe nos comentários lá O que vocês acham Eu paro com isso aí Ou desisto O que vocês acham Rapaziada Vamos dar início Ou paramos por aqui Nesse sonho De estar montando Nosso próprio açougue Já deixe lá nos comentários Valeu Até o próximo vídeo Se inscreve aí Ricardo Rocha R380 E vamos pra cima E vamos pra cima